No vídeo de hoje a Bela surtou de ciúmes Lohaine, eu te odeio, não quero você perto do João, você tá me entendendo? Não é pra você ficar de gracinha, ah, eu vou gravar um vídeo, não vai gravar vídeo coisa nenhuma não Eu não sei o motivo, mas ela ficou com muitos ciúmes da Lohaine A Bela tá mandando muita mensagem pra mim Ela literalmente tá me xingando o dia inteiro e não quer mais que eu venha aqui na casa da Lohaine Hoje eu vim aqui na casa da Lohaine pra gravar alguns vídeos pra ela, como eu sempre faço, porque eu tô morando aqui no Rio Só que hoje simplesmente a Bela surtou João, eu quero que você vá embora da casa da Lohaine agora Basicamente eu recebi essa mensagem, aí eu não entendi nada Amor, você tá brincando, né? Fala a verdade, é zoeira, é trollagem, é o quê? Eu acho que ela pode tá brincando comigo por algum motivo, mas mesmo assim eu tô um pouco nervoso Ela respondeu, ela respondeu Mano, por que isso? Amor, mas você tem que me explicar o que tá acontecendo, eu só vim aqui gravar, mais nada Eu literalmente tô tentando ligar pra Bela, porque ela falou em terminar Ah, aí eu comecei a ficar um pouco nervoso, né? Só que o problema é que ela não entende mais A Lohaine ainda não chegou, a Lohaine foi no curso E eu mandei mensagem pra ela também, a Lohaine também não me respondeu Eu queria pelo menos entender se elas brigaram, aconteceu alguma coisa Pra Bela ter esses ciúmes todos Meu, você sabe que horas que a Lohaine chega? 30 minutos, por quê? Ela tá no curso ainda? Tá, o que que eu? Eu até achei que vocês podiam tá brincando comigo, alguma coisa assim, mas a Lohaine realmente tá no curso Tá, olha Olha isso daqui Eu te falei que ela chega Escuta esse Tá brincando, você sabe o que eu tô falando sério? Escuta o primeiro áudio Quem é? A Bela João, eu quero que você vá embora da casa da Lohaine agora Falando sério, você acha que eu tô brincando? Já falei que eu não gosto dessa menina Olha só, João, se você não for embora agora, agora, a gente vai terminar Eu não tô brincando, sabe o que eu tô falando sério? Mas tu falou que eu ia vir aqui gravar? Eu falei que eu ia vir gravar Eu já vim gravar outras vezes, a Bela não tem esses ciúmes Aí eu achei que, sei lá, vocês podiam tá brincando comigo, alguma coisa assim Parece que tá bem sério, se eu fosse tu, ia embora e depois a gente gravava, cara Tô ligando pra Lohaine Vê se ela sabe alguma coisa aí, ó Ela não atende, eu já liguei várias vezes, ela não atende Eu vou ligar pra Bela agora Será que ela ia se falar? Mas tu falou o que pra Bela? A Bela também não me atende Eu só perguntei o que que ela tinha feito Eu sei, mas tu falou que ia vir aqui e tal Falei, ela sabia que eu ia vir pra cá Você sempre foi tranquilo? Sempre foi tranquilo, eu não sei o que tá acontecendo Tô nervoso, só isso Ela falou de terminar, aí eu já tenho um desespero Então, eu não sei se eu vou embora Se eu fosse, tu ia, João Só que eu tô com medo de ir embora Aí eu chego lá no hotel e a Bela também não tá no hotel Aí eu não consigo falar com ela, não consigo falar com a Lohaine Não sei se as duas brigaram Porque se elas brigaram, a única pessoa que pode resolver isso sou eu Sim Acho que a Lohaine chegou, né? É o carro dela? Eu acho que é Que ele não? Tem mensagem pra Bela A Lohaine quando tá no curso, quando tá dirigindo também Ela não pega lá, ela chegou Mano, não é zoeira Eu tava com a minha expectativa de que fosse uma zoeira Até agora é pouco O que foi que vocês vão com cara de enterro, gente? Os dois? Você quer ver uma coisa? O que? Oi, tudo bem? E aí, como vai? Olha aqui Meu Deus, eu chego, a pessoa nem... Escuta O João chegou cedo pra gravação, mas ele deu um probleminha aí Probleminha não, problemão Eu achei até agora o momento Você podia tá me zoando Eu tô zoando? Não tô zoando ninguém Tava no curso Tá João, eu quero que você vá embora da casa da Lohaine agora Eu só não fui embora porque eu queria falar com você antes Peraí, a Bela? É Por que que ela mandou isso, gente? Ela mandou um monte Ela mandou um outro áudio, né? Acho que ela até bloqueou, João Ela bloqueou, ela te bloqueou Mas você avisou? Fala no sério, você acha que eu tô brincando? Já falei que eu não gosto dessa menina Porque eu falei? Pô, mas pra que falar assim também? Eu não tenho problema nenhum com ela Parece que ela tem comigo, né? Mas esse que é o problema Eu só queria entender o que que é o problema Não, mas eu não sabia que ela não gostava de mim Você não me fala, João? Eu também não sabia de nada Me deixa enganada agora Porque eu falo com a menina normal Não, mas nunca teve uma João, se você não for embora agora Agora A gente vai terminar Não tô brincando Você não tá falando sério Eu falei pra ele Ela não me bloqueou Porque a foto dela tá aparecendo Só que ela não me responde Ela não me atende Então, aparentemente, a Bela não gosta de mim Mas eu achei que vocês podiam estar brincando Por isso que eu não fui embora Não, eu não tô brincando com ninguém, não Porque eu fiquei te ligando e ligando pra ela Eu até vi teu chão Se eu for sair com o João Que eu ia ficar sem clima até pra gravar Se eu for sair, eu ia embora, cara Ah, é? Eu tô com medo de eu ir embora Como ela não me atende Imagina, eu vou embora E ela não tá lá no hotel também Ah, mas aí você se resolve com ela Porque eu não tenho nada a ver com isso Eu não fiz nada Eu acabei de chegar E ela tá com raiva de mim Não faz sentido nenhum Porque se ela não gostou que tu tá aqui Tu vai continuar aqui É, exatamente Entendeu? Não faz sentido nenhum Não vai ter jeito E do jeito que ela tá mandando mensagem aqui Pois é, não gostei do jeito que ela falou de mim Mas eu não queria entender o motivo Porque eu já vim aqui outras vezes Na minha casa e a namorada não Estranho, achei estranho Olha, sinceramente eu não sei Porque a Bela não gosta de mim Eu nunca fiz nada de ruim pra ela Eu sempre gostei dela Falei que eu achava ela legal Falei que eu gostava dos trabalhos dela E do nada ela mandou esse tipo de mensagem pro João Como se eu fosse a vilã da história Como se eu estivesse fazendo alguma coisa Pra ela tá com o seu... João! Oi, João Você falou pra ela que é aqui, João? Não sei nem como ela sabe Ela vai quebrar a porta desse jeito, né? Calma, que loucura Eu não sabia que ela era louca assim, não Calma Eita O que você tá fazendo com a minha casa? Toma a minha vida aí, tá vendo? Dá pra você falar baixo aqui em casa? Eu acho que o namorado vai falar assim Eu acho que o namorado vai falar assim Eu acho que é pra eu poder O Rani vai falar assim Mas eu falei que ia pra você ir embora Eu não falei pra você ir embora Eu não quero ter muito, pai Eu vou entrar pra eu... Eu achei que você estava lá embaixo Eu achei que você estava lá embaixo O Rani é louca Alguém te chamou? Alguém te chamou aqui na minha casa? O João, leva ela, João O João, tira isso aqui Ele é louca Ele é louca, tá? Eu quero sim Ele é louca Vai, manda ela embora Manda essa garota embora Calma, calma, calma A história não é bem assim Calma, calma... Calma, gente Eu sei que teve Tá todo mundo nervoso agora, né? Eu tava desesperado Mas pra tudo... Mabel é uma barraqueira A gente tá me xingando Muito bom Mas pra tudo tem uma explicação, tá? Claro Gente, o João fica querendo trollar Ele o tempo inteiro Ele gosta de fazer trollagem, né? Exatamente A gente se uniu Pra fazer uma trollagem com ele Mas tipo assim, uma pesada, né? Porque não podia ser coisa leve Não, vocês viram Já mandei um monte de áudio pro João Ele tá desesperado Ele já me ligou várias vezes Sim E eu parei de responder É, isso aí E tipo assim, gente Eu realmente Eu não menti, tá? Eu realmente fui pro curso Eu saí do curso E eu já vim encontrar a Bela Pra gente maquinar tudo isso, né? É, a Lorraine vai entrar primeiro Ele vai... Exatamente Eu tenho certeza que ele vai estar desesperado Com certeza Eu vou entrar fazendo mó show Vou bater Isso, mas tipo assim Vai em cima dele Vem em cima de mim também Isso aí Ah, aquela youtuberzinha Pra você ficar brava Muito bom Não só deixa então youtuberzinha Gente, vocês não estão prontos pra isso Sério Melhor trollagem da vida inteira É, e eu quero saber Se vocês estavam acreditando até agora É, é verdade Comenta aí Ou vocês acharam também que era trollagem Ah, eu acho que não Acho que eles acreditaram Foi muito bom Mas a gente comenta o que a gente quer ver também Agora vamos lá começar isso aqui Ó, Lorraine entra, Lorraine Lorraine entra que eu resolvo o jogo, Lorraine Ai, cara Vai embora, vai embora Ai, eu sabia que ia ser Vamos ver o final Tchau, princesa Pô, gente Tchau O barulho Foi mal, gente Pô, fiquei nervoso Caraca Ah, tô nervoso, né? É uma brincadeira, meu amor Ai, eu gostei muito Ai, eu gostei muito A gente mandou isso também Ele acredita ou ele ficou lindo? Não sei se eu também tinha Tô tremendo aqui, cara Olha isso Eu pensei que ia me apanhar aqui É, a Bela já me estressou Gente Quem apanhou foi o João Coitado do João Se eu tô tremendo, imagina ele Calma aí Eu, até o último segundo Eu sempre fico com aquela puguinha atrás da orelha Eu falei Elas tão brincando comigo É, quando eu cheguei ele falou A Bela Eu fiquei com medo de não dar certo Achei que ele ia descobrir Mano, mas eu tive uma puguinha atrás da orelha Só que na hora que a Lorraine chegou E ela realmente tava no curso E eu olhei ali E ela sem nada Eu falei Só que aí a Bela não me entendi Nossa Então tudo certo, tá? A crise Até eu abrir pra você Eu ainda pensei um pouco Falei, meu Nossa, mas quando ela chegou empurrando Então aí Ela chegou empurrando no joelho Eu falei Eu fiquei assim Eu também vi uma hora Meio sorrindo assim Aí eu fiquei pensando Mano, mas ela deve estar sorrindo de nervoso Sabe? Tipo Mano, eu só sei que o meu pai Ou seja Melhor trolagem Entendeu? Se passasse 10 segundos Eu ia pegar a vela no colo E ia acompanhando Tipo, mano Ia quebrar tudo Ele tava em desespero Realmente E até meu pai Meu pai falando assim Vamos entrar Vamos entrar Eu mandei o meu pai entrar Eu falei João Leva ela Desculpa, gritaria Nada Ou se eu tô feliz É Tem que estar feliz Porque é brincadeira, né? É Eu fiquei preocupado Eu falei João vai embora É melhor eu tô embora Vem pra ele ficar assustado Tem que ter medo de mim Sim Porque Vai embora Vai embora daqui Vai embora Vai embora Vai embora Calma meu amor Fica calminha Gente, não sei Deixa o like Deixa o like nesse vídeo Exatamente Foi muito bom Se vocês gostaram Entendeu? Que a gente pode fazer mais trulagem Essa é verdade Eu sou boa trulagem Você é boa trulagem A gente pode se unir aqui Fazer uma bela dupla Tchau Tchau